Fala aí galera, beleza? Aqui é o Samuka e galera, tamo aqui no GTA Online, aqui galera, com mais uma corrida. Que nave que a gente vão? Lá tá recomendando o T20 Osiris Adder XF. Cadê meu T20, T20, T20? Aí, vamos de T20. Bora! Vamos postar nada não. Vamos embora, pronto pra jogar, vamos esperar aí. Vamos ver quem tá comigo aí, o Gabriel, o Thiago, o Dirk, o Luiz Felipe e o eu. Vamos embora lá. Aí, vamos embora lá. Olha, tem um que já foi de Adder ali, T20. Vamos tentar pegar esse turbo aqui do começo aqui pra gente já sair na frente. Aí! Pegamos! Nossa, sem rodar, velho! Tô falando com vocês. O cara me rodou. Que filho da mãe! Nossa, o Adder aqui só força pra ele. Cadê? Que isso? Ah, moleque! Ah, esse fudeiro! Chupa! O que é isso? O que é isso? Nossa senhora! Quase dá ruim ali pra mim. Não, 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 não! Aí! Já tem um All Ride aqui. Ah, se o fudeu! Já rampou ali. Nossa senhora! Nossa senhora, os tanques! Quase! São três voltas, já tá na segunda. Quase eu não pego o checkpoint ali. Vamos que dá! Oh, tem um que explodiu aí. Vai ter 20. Ai, o Vaco tá desligado. Vai dar pra ultrapassar. Nossa senhora! Vamos, meu Deus do céu! Olha aqui! Filho da mãe! Passando! Nossa! Acho que ele não passou. Não, eu tô em primeiro. Ih, bora! Nossa, ele tá na cola. Ele tá na cola. Quem tá na cola é o Dark. Arf, véi! Ah, não, véi! Nossa, acho que eu tô indo muito rápido. Não, ele me esperou. Entendi, não. Nossa senhora! Eu fui olhar pra ele. Oito é gozinha! Aff, véi! Eu fui olhar pra ele e me ferrei. Nossa, o cara cascou fora. Nem pra me esperar. Então, vamos embora, então. Acho que essa vai dar em segunda, hein? Não pega! Ah, pegou. Não explode, não. Vai, vai. Vira, vira, vira. Ah, véi. Que porra é essa? Oh, eu tô ficando quase em último já. Foda-se! 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 Oh, tem um dia que acabou a corrida? Cê é louco! Última volta. Ah, nem segundo eu vou salvar dessa vez. Vai, vira, vira aí. Vai, tem dois. Nossa, o Adrien até agora não passou. Não sei quem foi de Adrien. Foi o Thiago, véi. Bom, tem que passar tudo de primeira, tudo de primeira. Eu tenho que frear um tiquinho. Aí, senão dá ruim. Nossa, e foi ele, ó. Ele também já passou de primeira. Opa, tô segundo. Opa, sem um aí. Nem vi. É, foi quase essa. Segundo deu pra salvar. Iu! Aí, vou ver se eu ganhei aqui. Vem segundo mesmo. Quem ganhou? Acho que foi o Gabriel. Uai, que isso. Nossa, o Adrien até agora... O Thiago até agora... Não, foi o Dark. Deixa eu ver o Dark. O Dark que ganhou. Aí, ficamos em segundo. Vamos ver o dinheirinho aqui. Só dois mil só. E mil e quinhentos de RP. Aí, cadê, cadê? Affa. Isso aqui me rodou ainda. Bom, galera, é isso aí. Deixa o like aí, galera, se você gostou. E se inscreve no canal, galera, se você não for inscrito. E é isso aí, galera. Falou!